E tome clássico, só que desta vez em São Paulo, pela manhã no Pacaembu, o goleiro Cidmar fez pênalti em Roger do Palmeiras. Betinho, calmo, tranquilo, foi lá e tocou no barbante, Palmeiras 1x0. Agora falta contra o Palmeiras, bola rolada para a capitão que dá um tiro forte. O goleiro Ivan não segura e Jorginho empata, final Palmeiras 1, portuguesa também 1 e a torcida foi a loucura.